Depois de vencer Mega Anderson e defender com sucesso o cinturão do peso Pena, Amanda Nunes já está sendo intimada a voltar ao octógono. Agora, pelo peso galo. A brasileira foi desafiada pela venezuelana Juliana Pena. Em coletiva de imprensa, Dana White não descartou a possibilidade de promover o combate. Pena ficou conhecida após vencer a 18ª edição do reality show The Ultimate Fighter, que ocorreu em 2013. Em seguida, emendou três vitórias consecutivas, até ser parada por Valentina Chevi-Chenko, em janeiro de 2017. Após um longo período afastada por ter se tornado mãe, Juliana retornou ao octógono em 2019. Desde então, foram duas vitórias e uma derrota, o que deu a atleta de 31 anos a 6ª colocação no ranking da divisão dos galos. Será que é uma boa ideia encarar a Leoa? As notícias do mundo dos esportes você confere aqui na TBO TV, que você se vê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.